Onde você tá agora E você lá fora para dar no tempo O ego na frente do amor Foi colocado tudo a perder Ficou tão difícil saber Quem sou eu sem você A gente se quer, mas prefere o poder Ninguém abre mão e nem pensa Um minuto em ceder Onde nós precisa acordar e dizer Não importa quem errou Abra a porta pro amor Vou contigo onde for, meu bem Já não quero ter razão Quero o seu coração E viver tudo de bom Amém Onde você tá agora Onde revigora o teu sentimento Tô tentando me encontrar E me conectar com você Aqui dentro o peito chora E você lá fora para dar no tempo O ego na frente do amor Foi colocado tudo a perder Ficou tão difícil saber Quem sou eu sem você A gente se quer, mas prefere o poder Ninguém abre mão e nem pensa Ninguém abre mão e nem pensa Um minuto em ceder Onde nós precisa acordar e dizer Amém Não importa quem errou Abra a porta pro amor Vou contigo onde for, meu bem Já não quero ter razão Quero o seu coração E viver tudo de bom Amém Amém Não importa quem errou Abra a porta pro amor Abra a porta pro amor Abra a porta pro amor Vou contigo onde for, meu bem Já não quero ter razão Já não quero ter razão Quero o seu coração E viver tudo de bom Amém Amém Onde você tá agora Onde revigora o teu sentimento Tô tentando me encontrar E me conectar Com você